Música Olha gente, só pra mostrar pra vocês que ele tá aqui ainda, é quase 5,5 5,18 e daí falta ele colocar essa última pedra aqui aqui ele já colocou daí ele tá ali fora cortando só falta essa de piso, né na parede, quanto no chão, aqui no banheiro só falta aquela ali dessa parte de piso tá encerrado essas coisas pra deixar ele ficar casaco e que ele tá usando a máquina também, ó ó, a gente vai mostrar aqui que ali ele não fez nada, né em quarto no escritório que era escritório daí aqui, ó agora é 17,40 ele saiu correndo tá quase atrasado porque fecha as 18 horas a RGE ele tinha que ir lá resolver um negócio lá que foi pago duas vezes a conta e daí ele foi lá ver tá, mas daí hoje ele já foi embora mas eu queria mostrar pra vocês ali, ó que ele já colocou ali a última peça eu achei uma pedra que faltava, né e colocou e agora tá o banheiro inteiro já com com azulejo, né com esse piso aí porcelanato e eu acho que sobrou deixa eu ver se sobrou pedra ainda aqui eu acho lá, ó aqui fora sobrou uma, duas, três, quatro, cinco sobrou cinco peças ainda e que ele guardou as coisas ele quase tinha esquecido ele esqueceu, na verdade a extensão e a máquina tava ali fora mas daí ele igual voltou pra guardar, né e daí é isso só queria mostrar mesmo que ele finalizou essa parte aqui daí eu acho ele comentou que amanhã de manhã ele vai rejuntar aqui eu acho o aqui, né o banheiro mas ele não sabe ainda mas ele acha que vai rejuntar tá amanhã eu gravo um pouquinho mais pra vocês ficou bem sujinho, né hoje ele não limpou porque ele tava com pressa mesmo, né mas daí é isso, ó aqui ele deixou o lápis o óculos acho que ele levou a trena quase sempre leva a trena dele se não tiver por aqui aí ele levou tá bom? daí amanhã eu gravo um pouquinho mais eu queria mostrar pra vocês que tá sem rejunte, ó amanhã ele vai rejuntar daí ó, gente hoje é quinta-feira e daí aqui, ó ele chegou era oito e nove eu acho oito e nove da manhã daí aqui ele tirou de novo essa pedra e essa aqui e refez de novo acho que essa aqui ele tirou umas cinco ver essa pedra aqui mas agora ele ficou em função dessas duas peças aqui agora de manhã daí ele tirou e colocou de volta e agora ele foi embora era dois pra meio dia e ele colocou aqui essa esses dois rodapé, ó aqui na peça e eles estão com um pouquinho de diferença mas ele já tá arrumando pra que o rodapé fique certinho, né esse rodapé se não me engano tem seis centímetros de altura daí ele colocou esses dois aqui daí por enquanto foi isso que ele fez hoje pela manhã ó gente agora são dezessete e quarenta e sete ó tá ouvindo o barulho do carro ele tá indo embora e aqui ele conseguiu colocar o rodapé ó ele conseguiu colocar todo o rodapé hoje de tarde ó deixa eu vir aqui mostrar de pertinho ó ó conseguiu finalizar deu bem certinho ó ó daí ali faltou esse pedacinho que daí amanhã de manhã ele vai acho que colocar a porta colocar os alisardos daí ele coloca o restinho que falta ali e lá naquele cantinho também ó aqui tá a porta do banheiro e aqui tá a porta dessa peça tá daí já vou mostrar pra vocês né que amanhã ele coloca já vai dar diferença né ó tá a entrada né sem a porta sem usar alisard aqui tá do banheiro ó não liguei a luz do banheiro tá meio escuro deixa eu ligar aqui ó que bonito que ficou né tá sem a porta daí amanhã ele coloca o alisardos também e aqui ele já fez arrematou ó que tava sem essa parte aqui daí ele já colocou ó e aqui desse lado também ó já colocou aqui ele fez o cantinho na máquina pra não ficar aquelas partes quadradas né ficou bem feitinho daí agora esperar secar e ficou assim tá e aí amanhã eu gravo um pouquinho mais ó gente hoje é sexta-feira ele chegou era 8h23 e como eu falei ontem pra vocês né ele colocou aqui os alisardos lá de fora aqui no banheiro também olha que lindo que ficou assim no banheiro ó dá uma diferença enorme né colocou e mostrar aqui pra vocês que ele fez uma baguncinha porque ele tava cortando aqui dentro as madeirinhas e ó assim ficou pra lá de dentro ó que bonitinho que ficou né depois a gente vai pintar fica show de bola tá eu vou mostrar por dentro ali do banheiro ó aqui a parte de dentro ele não colocou ainda mas ele cortou já lá ó deixou certinho depois só tem que cortar esse aqui de cima né ó tá daí de tarde acho que ele vem vai rejuntar o banheiro daí eu acho aqui mas daí eu mostro pra vocês depois tá só que ele ah aqui ele cortou já ó ele cortou já só falta acho que ele cortar a parte lá de baixo ó mas daí ele faz isso depois tá eu queria mostrar então pra vocês como ficou ficou bem bom e foi isso que ele fez agora pela manhã cortou certinho né porque tem que cortar um por um daí é isso de tarde se der eu gravo um pouquinho mais